Olá, o meu nome é Cristina Chagas e hoje nós vamos para a nossa aula de Ciência do 4º ano. Hoje nós vamos falar sobre ciclo da matéria e fluxo de energia. Então o que quer dizer isso? A gente vai entender como esse fluxo de energia, essa troca de energia entre os seres vivos. Vamos lá para a nossa aula? Vamos observar aqui na nossa tela, veja. Todos os organismos necessitam de energia para realizar suas funções vitais. Como nós já vimos que o sol é muito importante na produção dos alimentos. Por quê? Tem alguns animais que eles produzem, tem alguns seres vivos que produzem seus próprios alimentos. E tem os animais que vêm se alimentar desses devidos alimentos. Como nós vimos nas aulas passadas, sempre no ciclo de alimentação, começa sempre pelo vegetal. Então a luz do sol está aquecendo aqui, essa planta. Aí aqui entra o dióxido de carbono e eles vão tirando os sais minerais da terra. Veja aí as setinhas azuis mostrando aí, eles tirando os sais minerais. Então o sol é importante nesse processo, nessas funções vitais. Por quê? Porque quando as plantas, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, aí vem um animal que vai se alimentar dessa planta, como nós vimos na cadeia alimentar. Para isso a gente vai entender que tem uns animais que produzem seu próprio alimento e outros que precisam de outros seres para se alimentar. Vamos entender mais um pouco desse fluxo de energia. Veja aí na nossa tela. A energia necessária para a vida vem do sol. Veja aí. A energia necessária para a vida na terra vem do sol, através da fotossíntese. Veja aí. A luz do sol vai aquecendo. Aí a planta absorve aquele oxigênio. Aí ele libera aquilo ali, mas lembro para a nossa função. Aí veja aí que a água também é importante, que a planta vai tirando a água junto com os sais minerais. Vai entrando o dióxido de carbono. E vai saindo oxigênio limpo. Então a gente tem que entender que o sol é importante nesse processo de energia que os seres vivos precisam para sobreviver. Agora nós vamos entender um pouco mais. Veja só aqui na nossa telinha. Seres autrófos e heterotrófos. Por quê? Os autotrófos, ele cria seu próprio alimento. Exemplo, plantas, ferro-bactérias, bactérias do enxofre. Tudo isso ele faz o quê? Produz seu próprio alimento. Então eles são autotrófos. Já tem outros animais que são heterotrófos, que precisam de outros para se alimentar. São os herbívoros, que se alimentam de plantas. Os onívoros, que se alimentam tão de plantas como carne. E os carnívoros, que se alimentam de carne. Aí temos os fungos, os protozoários, que vem trazer, vem também se alimentar de outros seres. Então é importante. Os autotrófos, eles se alimentam, eles produzem seus próprios alimentos. E os heterotrófos, eles precisam de outros seres para sobreviver. Então com isso vocês vão vendo o fluxo de energia. O sol aquece as plantas. Aí vem animais que se alimentam daquelas plantas. Aí vem outros animais que já se alimentam desses animais, que estão se alimentando daquelas plantas, como nós vimos na cadeia alimentar. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos de alguns animais que se alimentam. Animais carnívoros, que se alimentam de carne. O outro aqui está comendo frutas. O outro aqui come os outros animais. O jacaré já está comendo peixe. E as plantas aqui, elas produzem o seu próprio alimento. E esse tipo de alimento que eles produzem, já vai servir para aqueles animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas, que é muito importante a gente saber disso. Então você tem que ter o fluxo de energia. Vem do sol. E quando o sol vai trabalhando com as plantas, vai vindo fluxo de energia para outros seres vivos, que vai ter esses ciclos de vida na Terra. Vamos ver mais um exemplo aqui. Observe aí na sua telinha. Energia do sol. Aí a planta é o produtor. Aí vem o primeiro animal, que é o consumidor primário, que vai comer a planta. O consumidor secundário, já é a onça, que vai comer o outro animal. E vem os decompositores, que é as bactérias, que vai comer a onça quando ele morrer. Então isso você vai ver no fluxo de energia. Vai tendo essa cadeia alimentar e vai transmitindo uma energia para o outro, começando pelo sol. Então é importante você entender que começa pelo sol, vem o vegetal, aí vem o primário, o secundário. Às vezes tem o terciário que já vai ter outros tipos de animais, como a gente já viu. E termina nos decompositores. Aí a energia também aqui, diferenciar ciclos da matéria e fluxo de energia. Quando você sabe quem? Quem são os produtores, quem são os consumidores, que você vai vendo quem trai o calor da energia, e quais os animais que estão participando desse ciclo, que estão comendo, que estão se alimentando. Aí você pode observar aí, aqui tem calor, aqui vai o calor, vai calor. Onde vai calor? Quase em todos, até nos decompositores precisa do calor para sobreviver, que vem do sol e das energias que a gente aprendeu hoje. Hoje, os seres vivos, então, todos os seres vivos precisam de energia, precisam de alimentos para sobreviver. Os seres não vivos já são tirados da natureza, são criações do homem, não precisa. Mas todos os seres vivos precisam dessa energia, desse ciclo vital, que é feito pela cadeia alimentar e pelo ciclo do fluxo de energia. Chegamos ao fim da nossa aula, temos o nosso desafio para você fazer aí na sua casa. Vamos ver? Vamos fazer uma lista com o nome de seres vivos e seres não vivos, como a gente viu na nossa imagem aqui, que são seres que têm vida, que precisam do fluxo de energia, e seres não vivos que não vão precisar. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho